Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando pra vocês a como trocar, como mudar os ícones do seu Xiaomi Redmi 14C. Pra isso você vai entrar no aplicativo de temas, deixa eu fechar aqui essa propaganda aqui, volta pra trás, vai aparecer outra propaganda aqui, espera passar os segundos aqui e clica aqui pra pular, clica em pular, clica no X, vamos voltar pra trás aqui, clicamos aqui pra vir pra tela principal e aqui tem várias opções aqui em cima, você vai vir até a opção de temas, por que temas? Porque não tem uma opção de ícones, você pode escolher por exemplo um tema que tem uns ícones bacanas, deixa eu entrar nesses aqui ó, é só procurar nas categorias os temas que são grátis, Então aqui você procura um tema que você goste, que tem um ícone bacana, talvez se você não quer instalar o tema, quer somente os ícones, vai no tema, você baixa o tema, esses ícones aqui são bacanas, baixou o tema, não precisa aplicar o tema, volta pra trás, vai sair propaganda aqui novamente cara, como o aplicativo é grátis né, fazer o que? Vamos pular aqui, é grátis, mas tem muitos temas que são de pago, beleza, voltamos pra trás aqui, clicamos aqui neste ícone, vai aqui até ícones e aqui você vai ter todos os ícones de todos os temas que você baixou, você clica aqui, aplicar e você consegue instalar somente os ícones sem precisar aplicar o tema, beleza? Já foi aplicado com sucesso e basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo!